Receber nesta noite de Natal, aqui na Fábrica dos Sonhos, o espetáculo Magia do Natal Com o tema, pra sempre, Guardião Na vida, experimentamos vários sentimentos, mas o do amor, o da compaixão, sempre deve prevalecer E nunca dá espaço para que nuvens sombrias habitem nossos corações Esse clima que vem junto com o Natal é momento para refletir E mesmo com as dores das perdas, acreditar Acreditar que quem partiu está em um lugar de luz e de lá ajudando em nosso caminhar O Natal é momento de partilhar sentimentos bons Momento de acreditar na magia do Natal Muitas perguntas não possuem respostas concretas Lidamos com tantas perdas nos últimos anos Pessoas amadas, queridas, conhecidas, próximas e até mesmo distantes Foram tantos acontecimentos que nem sequer conseguimos encontrar explicação Então passamos a nos questionar sobre o verdadeiro sentido da vida O quanto um abraço, um aperto de mãos, uma boa conversa nos cura de toda a ansiedade Acredito que esse momento seja para refletir Momento para pensar e repensar e nos tornarmos melhores Com muito mais empatia e principalmente com muito mais amor ao próximo Fazer o bem sem olhar a quem Mesmo quando todas as notícias parecem desesperadoras E o caos parece não ter fim Você deve ser uma luz na escuridão Sei que assim como eu Vocês sentiram falta do abraço Do olho no olho Do sair de casa para ver as pessoas no movimento de era comum na cidade Mas devemos acreditar Que tudo tem um motivo para aquele que nos guia Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Devemos Acreditar Devemos Devemos acreditar e colocar toda a nossa energia positiva Toda a nossa fé que tudo dará certo E neste momento eu quero pedir licença E convidar você 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 E todos aqui presentes para se divertir um pouco Deixando envolver-se nessa magia única Que vem junto com o clima de Natal Então Vem com a gente Vem Vamos juntos fazer a magia acontecer Iluminar a cidade É o Natal Iluminado Vivo pra você É o Natal Iluminado Vivo pra você Então vem com a gente Vivo pra você